Ainda com notícias do sul de Minas, a Santa Casa de Passos aguarda o recebimento da escritura dos prédios do Hospital Otto Krakauer e do recanto geriátrico para realizar futuras melhorias nos imóveis. Eles foram doados ao hospital pela Fundação São João da Escócia. Ao lado de fora, abandono. E este é o cenário que persiste há seis anos. Em 2016, por problemas financeiros, o hospital psiquiátrico Otto Krakauer suspendeu novas internações e os pacientes internados à época receberam alta. Dois anos depois, a unidade foi fechada. De lá para cá, o espaço se deteriorou. Materiais foram furtados e o local também se tornou abrigo para moradores em situação de rua e usuários de drogas. Este ano, populares fizeram uma manifestação após encontrarem focos de dengue no local. O prédio do antigo hospital psiquiátrico já foi cedido à Santa Casa de Passos, mas ainda assim a instituição não pode fazer nenhum reparo no interior do imóvel até que a escritura seja emitida. Porém, do lado de fora, algumas intervenções já foram feitas. As grades, por exemplo, foram soldadas porque também estavam sendo furtadas. Apesar de não termos ainda a escritura desse imóvel, a gente, num acordo que a gente fechou com a fundação, de que a gente já tomasse conta ali. Então a gente já fez algumas intervenções ali de bloquear acessos, né, que eram pelos muros, pelo muro. Então tinha, de fato, acesso ali de pessoas, né, para outras finalidades e colocamos uma segurança. Junto com o imóvel, a Santa Casa também assumiu uma dívida trabalhista dos antigos funcionários. O valor é cerca de 350 mil reais relacionados aos impostos não recolhidos junto ao INSS. A gente vai fazer um novo levantamento junto ao INSS e a Santa Casa vai liquidar esse passivo até para que a gente tenha condições de executar a transferência do imóvel. Ainda não se sabe ao certo em que o imóvel do antigo hospital será transformado, mas para quem mora próximo ao Otto Krakauer, a expectativa é alta. A gente já viveu alguns dias de terror, umas madrugadas acordava aqui com pessoas dentro, barulho, quebradeira, com a estrutura toda aqui e a gente fica numa expectativa muito elevada com a estrutura de Santa Casa, porque a gente vê nas intermediações da Santa Casa o quanto que valoriza o local, né, mesmo com o trânsito elevado e tal, mas você vê que a gente eleva e a gente fica nessa expectativa que melhor realmente traga uma coisa que seja bom para o município e para nós aqui em volta também, né.